Prepare o seu coração Não, a gente precisa conversar O que foi Beatriz? Você estava brigando? Não, 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 não está meio desesperado, mas acho melhor conversar O que foi Beatriz? Você estava brigando? Não, não quer falar? O que está acontecendo? Vai ter que falar, vai ter que falar Falar o que? Falar o que, gente? Vocês estavam brigando? Não, não Não vai falar, não vou falar Por que você tem que falar? Está desesperada, a gente conversou, a gente tem que falar Por que você tem que falar? Não, a gente tem que falar Falar o que, Beatriz? Falar o que, Beatriz? Falar o que? Vocês vão terminar? Não está dando certo? Hã? Se não está dando certo, não está dando certo Vai fazer o que? Bola para frente Fala para ela O que foi Beatriz? Fala logo Acho que eu estou grávida O que? Repete para mim Acho que eu estou grávida Mamãe, eu não sei, não sei o que que... Eu não sei, eu juro que você não... Como assim, Diogo? Acho que está grávida Mãe, está atrasada Como assim, Beatriz? A gente conversou essa semana A gente não conversou, Beatriz? E vai fazer o que? Eu fiz o teste, deu positivo Que teste você fez, Beatriz? Eu não sei, mamãe, não sei Mamãe, não sei, não sei, não sei Mas quanto tempo está atrasado, Beatriz? Um mês Hã? Um mês Beatriz, você está zoando comigo Estou zoando Não, a gente estava conversando aqui Você percebeu que a gente estava conversando? Não era brilho Deixou melhor contar Que não adianta Ai, que cagada, né? Beatriz, fala Beatriz Beatriz, é verdade? Beatriz, eu vou chamar teu pai? Beatriz, eu vou chamar... Vou? Não, não, não chama ele, não É verdade isso? Não era nem para você ter chamado ela Não, tem que falar Você ia querer esconder até quando? Até quando que você ia querer esconder? Isso daí não tem como esconder Não, minha filha Isso daí não tem como esconder, não A cagada já foi feita? Ai, Beatriz, eu não acredito Não, mas eu vou conversar só a gente aqui Não, não vou Não, melhor Ah, você também foi avisado Você também foi avisado Agora você não quer enfrentar a fera Agora vocês vão ter que... Beatriz, eu vou chamar teu pai Vou Vou lá chamar teu pai Você tem certeza, Beatriz? Eu não sei Eu nem sabia da primeira opção Imagina da segunda Não, vou conversar Tá certo, você tem que conversar Assim eu falei para você Não, vai fazer o quê? Tem que falar Vai fazer o quê? Eu vou lá chamar teu pai Vou Vou E teu pai acordar numa situação dessa Não, não, não Espera um pouco Não, não, vou chamar Eu não vou arcar Eu não vou arcar Que esses problemas Eu sou a ajuda não Ajuda a gente Como que eu vou ajudar vocês? A gente já conversou A gente já tinha conversado Agora não tem como ajudar não Como que eu vou ajudar vocês? Como? Fala para mim Como que eu vou ajudar vocês? Não tem como ajudar não, minha filha Não tem como ajudar não Já conversamos antes 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 de você começar a namorar A gente já tinha conversado Vocês sabem O que pode acontecer E o que não pode Agora tem que arcar Com as consequências Agora vocês vão ver Agora vocês vão ver Como a vida de vocês vão mudar Agora vocês estão F*** 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 Não, não Não vai chamar ele Eu vou chamar Não tem como Quero só ver O que a gente vai fazer agora Como que vai esconder Um negócio desse? Como? Eu vou lá chamar ele Vão aí se preparando Viu? Vão lá chamar O que foi? Fala Beatriz O que você falou para mim? Fala Eu não consegui Não vou conseguir falar O que foi? Conta Será que chamou ele? Fala logo Meu cara Eu não estou dormindo Você vai me encher o saco Esses dois aqui A Beatriz Eu vou falar para mim Que ela acha que está grávida Pelo amor de Deus É verdade Eu já procurei Não é brincadeira Eu já não falei para vocês Eu já não falei para vocês A hora que estiver dormindo Não é me encher o saco Infelizmente Infelizmente Não é brincadeira Infelizmente Não é Você está de brincadeira Não Eu vou trabalhar Vou virar Vou trabalhar a noite inteira Se você estiver com brincadeira Vocês vão se ferrar Eu já estou pensando em vocês Bem que eu queria que fosse Bem que eu queria que fosse brincadeira Bem que eu queria que fosse brincadeira Mas infelizmente Não é brincadeira É isso daí que eu falo Conta a história Eu quero saber No começo Ah Você quer saber? Conta O que é? Eu quero saber O que é? O que é? O que você tem que falar? Faz um mês Que a menstruação dela Está atrasada Ela fez o teste da farmácia E deu que ela está grávida Você está falando sério Beatriz? Esse daqui também E agora? Eu conversei com você Conversei com você Depositei toda a confiança em cima de você E aí? Está aí a merda E agora? E agora? Agora não adianta chorar não Pode parar de chorar Não gola essa merda Se chora aí Beatriz Estou falando para você Agora você está no segundo ano Você vai começar o terceiro ano Vai fazer o vestibular Está com a inscrição feita no vestibular Aí pronto Faz um negócio desse E agora? Acabou E agora? Acabou tudo Acabou tudo Quando você vai embalar de novo nos estudos E agora? Como que você vai fazer? Fala para mim E aí? Eu estou com a minha vida feita Filha Eu já passei da metade da minha vida Já Já era E agora eu estou com a minha vida Ganha E você? Nessa merda desse mundo que está aí Essa bosta desse mundo que está Cada dia uma merda diferente acontecendo E você vai apontar uma merda dessa E aí? Não pela criança Porque não tem nada a ver com isso, né? Mas para a sua vida Que vai atrasar a sua vida Que não era a hora Vai atrasar a vida dos dois, né? Dos dois Dos dois, né? Dos dois Dos dois Seis dois estão ferrados Ferrado, ferrado, ferrado Não adianta abaixar a cabeça não Não adianta você ter vergonha Da sua incompetência agora Tá? Isso daí não adianta agora Onde você fez o teste? Isso daí não adianta Teste de farmácia não adianta Bosta nenhuma também Mas a gente tem que fazer o teste A gente vai fazer Vai dar positivo Faz um mês que está atrasado Mas isso daí Tem que ser verdade Isso não pode ser outra coisa Se ela está achando, né amor? Se ela está achando Não acredito no negócio desse Não acredito no negócio desse Parece que foi ontem Imagina a segunda opção, né? Foda-se Que lá merda, hein, meu Que cagada do caralho, meu E agora? E agora? Dá solução Dá solução agora Vamos, vamos Vai, pensa agora E agora a solução Vocês dois Querem que a gente resolve? E aí? Vai ter que arcar agora Vocês vão ter que arcar mesmo Vai ter que arcar mesmo Não, você pode Não tem estudo Não tem profissão Vai fazer o que da vida? E agora? Me fala Vai trabalhar Trabalhar muito Pra comprar fralda Vai sobrar pra essa retardada aqui Vai sobrar pra mim Vai sobrar pra quem? E aí? Você vai trabalhar daquê? E toda aquela história Que nós conversamos Que você ia estudar Que você ia fazer faculdade Que você ia ganhar dinheiro Que você ia vencer na vida Preparamos você Paguei a escola Todos esses anos pra você Pra você ter um estudo bom Pra você se preparar Pra você chegar no vestibular Mas eu vou fazer vestibular Mas mesmo assim, Beatriz Vai atrasar o seu lado Não vai ser normal Como você não vai cuidar da criança? Eu não vou ter essa criança Tem outra opção Que conversou Eu não vou ter essa criança Você não vai ter essa criança? Não Você tá ficando louca? Você tá comendo bosta? Eu não vou ter essa criança Tá, e o que você tem em mente? É o melhor pro estudo dela O quê? Ah, é o melhor Não tem condições não Como não, gente? Como não? Vocês estão loucos? Não, vocês só podem ficar loucos, né? Tá, e você repete pra mim então Vai, repete pra mim Eu quero ver Com todas as palavras então Fala pra mim Eu não vou ter essa criança Você não vai ter como? O que você vai fazer? Você vai cagar essa criança agora? O que você vai fazer agora? Fala pra mim agora O que você vai fazer? Eu não vou ter essa criança O que você vai fazer? Você vai cagar Você vai tomar um laxante E vai cagar essa criança O que você vai fazer? Eu não vou ter Você acha que eu criei uma criança pra ser assassina? Eu não vou cuidar Você acha que eu criei uma assassina? Se eu tiver criança Eu não vou cuidar Você vai cuidar Você vai cuidar Você vai cuidar Eu não quero mais ouvir você falar isso daí Eu não vou cuidar essa criança Fala, calma Fala a boca Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar um negócio aqui Não quero mais ouvir sua voz Censa a conversa daqui Tá? Eu não quero mais ouvir você falar Essa merda que você falou agora Tá entendendo? Eu não criei filha assassina não Eu não vou ter essa criança Você não tem capacidade pra matar uma merda ou uma barata Quanto mais tirar uma vida Eu não vou matar ninguém Enquanto que você não vai ter essa criança É o que eu tô falando Se eu tiver criança eu não vou cuidar Você tá louco, velho Você tá louco Eu não vou cuidar Eu não vou cuidar Pra adotar Na verdade não precisa de você Nem precisa de você Você pode que pode Não precisa não Não precisa não Não precisa não Deixa que a gente se vira aqui A gente se vira Não precisa não Não precisa não Não adianta você ficar bravinha não Você tá errado Você abaixa a bola aí Você abaixa a bola Eu não tô pra Você vai falar Eu não quero Escuta o que eu tô falando Não quero ouvir sua voz mais A partir de agora eu não quero mais ouvir sua voz Você decepcionou a gente Desculpa o total comigo Tá bom? Não pela criança Não pela criança Se fosse no tempo certo assim Com o maior prazer Com o maior prazer Vou ter o maior prazer Vou ter o maior prazer de chegar Vou ter o maior prazer de chegar e falar Pô Sou o vô Vou tratar a criança Vou dar tudo do bom e do melhor pra criança Mas a sua vida Você enrolou Você atrasou a sua vida Eu não vou cuidar Você vai cuidar Você vai cuidar Como não vai ter como Você vai ter Eu não vou antes Ô Beatriz, ó E se eu tiver uma Vai lá pra sua casa Que nós vamos conversar sozinhos com ela Não, ele não vai Não, a gente E quem vai sonhando esse lugar aqui, Beatriz Eu não quero que ele vá Eu tô falando com você Você só conversa até agora Não quero mais saber O teu pai Já liga lá pros pais e eles também O teu pai e o mamãe tá sabendo disso? Estão sabendo Como que estão sabendo? Ele tá falando que não Ele tá... É Tá, eles estão sabendo assim Ah, então nós vamos pegar vocês dois E vamos lá Vamos lá se trocar Tá bom? Vamos pegar vocês dois Não, mas eles estão sabendo que talvez Que talvez Ah, talvez Pelo amor de Deus Cara, eu expliquei que nem um filho da p*** Pra você um negócio desse Eu não vou ter A criança Não, não tem como Vai atrasar a gente E se eu tiver ela não vou cuidar Pronto, já era Você vai ter Acabou o ponto final Não, vou ter Eu não quero mais comércio disso daí Eu não vou ter Eu não quero mais comércio Eu não quero mais comércio Eu não quero, ó Liga lá Dela amor Escuta aqui Liga lá Pega lá Marca o teu nome de sangue lá Pela certinho Eu vou estrear minha cabeça Depois a gente conversa Eu vou marcar o quê? Eu vou marcar o quê? Olha só a mãe Meu Deus Mamãe Eu não acredito Papai, a ideia foi do Diogo, tá? Eu não acredito nisso, velho Tava me trolando Achei que ia ficar assim Ai, meu Eu não acredito nisso Meu Não acredito Não acredito Não, não Gostou? Papai Não Não Eu não quero Não Eu não quero me caneta Não, não Eu não quero me caneta A ideia foi Não Fala com o Diogo A ideia foi dele Nossa Ele ficou branco Nossa, foi muito bom Fiquei com a perna banca Ele ficou bravo Meu Deus do céu A senhora tá chorando? Nossa senhora A senhora tá chorando? Vocês tão f*** Vocês tão f*** Na minha mão Eu falei Eu falei Que é ter volta Eu falei Vocês tão ferrados Eu tive que chorar Não Passou um filme Na minha cabeça Um filme Sabe o que é filme? A gente teve que ficar Um mês desesperado Tive que chorar Tive que me desesperar Gente Tá bravo Vou lá ver Vou lá ver Nossa A gente não Foi certinho Que medo Resultado da trollagem Papai, era trollagem Olha só A pressão subiu Não falei que ele tava passando mal? Eu falei que eu ia vir ver ele Que ele tava passando mal A pressão 16 por 10 Tá? Era troll Vai ter que tomar Atencina Era trollagem Tá bom né Fazer o que né Mas eu não faço Ué, o senhor não tá mais feliz Que Queira que fosse verdade? Agora tô aliviado É, ué Não foi ela falando Eu vou ter esse filho Vai, vai Sai daqui Deixa eu dormir Vai Não, calma aí Acende aí O senhor desculpa a gente Eu vou desculpar A hora que eu me vingar De vocês dois De você também Viu Pra eu saber Tava me trollando Achou que ia ficar só assim Aí, ó Viu só Tava me trollando Achou que ia ficar só assim Isso eu vou sobreviver Se eu não morrer agora Meu Deus do céu Descansa aí então Gente, meu pai ficou muito bravo Foi muito bom Nossa, esse vídeo Não Meu pai ficou muito bravo Que medo Nossa Eu fiquei com medo Eu tava atuando aqui Mas eu tava Nossa Você tava morrendo de medo Eu tive que chorar E nós Foi muito boa Não Você achou Lógico Não é razão Não Então, gente Esse vídeo merece muito Muito, muito Seu live Merece demais Porque foi top Foi top Se inscreve no canal também E ativa o sininho Pra receber as notificações Então é isso Um grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau